Quanto mais difícil é Mas eu desejo O meu alvo eu escolhi Quando eu quero ter alguém Não atrapalhe se você atrapalhar Eu me divirto pois dificuldade me faz bem Ninguém consegue me parar Gosto desse desafio Vou devagar, mas chego lá O que importa é terminar Se outras quiserem é melhor Tem que ter competição Vou devagar, mas chego lá Esse é o desafio E se ele não me andar Eu vou gostar Mas se ele me snabar Até prefiro O melhor de tudo é Que no final Quando tudo acabar Eu vou ficar Porque nesse desafio Vou ganhar Ninguém consegue me parar Gosto desse desafio Vou devagar, mas chego lá O que importa é terminar Se outras quiserem é melhor Tem que ter competição Vou devagar, mas chego lá Esse é o desafio Esse é o desafio Esse é o desafio E é isso aí galera, acessem nosso site www.banalunablu.com.br Ninguém consegue me parar Gosto desse desafio Vou devagar, mas chego lá O que for determinar, se outras quiserem é melhor Tem que ter competição, vou devagar, mas chego lá Esse é o desafio Esse é o desafio Esse é o desafio Eu sei que ela era uma amiga Eu sei que ela era uma amiga